Aos notários compete, com exclusividade, autenticar cópias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. Aos notários compete, inciso 1º, formalizar juridicamente a vontade das partes, inciso 2º, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, inciso 3º, autenticar fatos. Artigo 7º. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, inciso 1º, lavrar escrituras e procurações públicas, inciso 2º, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, inciso 3º, lavrar atas notariais, inciso 4º, reconhecer firmas, inciso 5º, autenticar cópias.